O que faz aquela ali, amiga? É Alice, completão do ano Aniversário do Alice, o meu marido de Andréia Onde ele vai parar? Tá aqui, ó Bernardo Arthur Cadê sua mãe? Tá lá Quer gravar no meu Instagram, no meus stories? Mas hoje é aniversário dele Olha lá, essa música Essa música já repetiu, meu irmão, umas 10 vezes Essa música já repetiu, acho, 10 vezes É a noite toda De hoje que eu tô ali, tomei café E essa música rolando Não é? Tome meu telefone, faça stories, quer? Faça Tá gravando? Fale Eu contava Fale Como é, amiga? Bebi cedo, véi Desde cedo, né? E hoje é o aniversário do Alisson E hoje a gente vai beber, viu, véi? Mas hoje merece Com certeza Merece Hoje é aniversário do Brandão Alisson, marido de Andréia Com certeza E hoje quem vai beber é nós Ah, minha amiga aqui já bebe sem motivo Imagina no aniversário, hein, amiga? Pronto É que eu bebo mesmo, véi É que bebo mesmo e tá certa Com certeza Cadê a Andréia? A Andréia tá lá em casa Tá em casa preparando algumas coisas, né? Né, Deia? Adoro Adoro Desde uma hora, amiga Eu vim pra aqui Pra casa da minha sogra Fiquei lá Do nada Oi, do nada Oi Eu nem esperava A galera tá ali bebendo Aí quando deu umas duas e pouco Umas duas e meia Aí chegou a galera Comprou cerveja O rio Comprou cerveja E deixando pra mim Pepe, quer Claro que eu quero Na pergunta assim E vai dispensar, hein, nega? Aí pronto Aí fiquei bebendo Até agora Tá lá ele também, né? Ah, tá não Onde ele tá lá? Do outro lado Viu, amigo? Eu sou assim Gosto de ser como eu sou Não é por falta de dinheiro Exatamente Não é Jamais Falta o dinheiro Porque você gosta Eu gosto de andar assim, ó Mas é, minha gente, ó Eu sou assim, gente Desde que eu conheço o Pepilândia Desde pequeno Que ela só anda assim, ó Eu sou assim Desse jeito, amiga E a gente ama você Do jeito que você é E apoia Não adianta Não adianta querer ser uma pessoa Que você não é Eu não sou Eu não sei ser essa pessoa Que eu não sou Eu sou assim E você Eu sempre vou Se me sinto bem Eu sou assim Camiseta Adoro E você, ó E deixa eu dizer, amiga Você é maravilhosa Assim Uma coisa que você tem Que não é todo mundo que tem Você sabe receber as pessoas Na sua casa Com certeza Quem chega na sua casa É muito bem tratado Muito, muito bem E isso é o seu diferencial, amiga Que eu considero, velho Com certeza E você sabe, né, Paula? Eu não quero perder Eu não quero perder Eu estou olhando Eu estou olhando Eu estou olhando